Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, vamos para o desafio do like, vou contar até 3 O objetivo de vocês é deixar o like com o dedão aí em 3 segundos, vamos lá? 1, 2, 3 Quem conseguiu deixar o like com o dedão em 3 segundos, comenta like de borracha Por que eu pedi para vocês comentarem like de borracha? Porque hoje galera, eu vim para o mundo dos bonecos de borracha mais indestrutíveis do mundo E eu vou virar um desses né galera? Porque aqui todo mundo é boneco de borracha, eu acabei de chegar, estou normal Mas agora vou me transformar em um boneco de borracha indestrutível 3, 2, 1 e vai! Virei galera, um boneco de borracha indestrutível, só que boneco de borracha não tem osso É tudo feito de borracha, então olha como é que a gente anda Ai calma, eu vou aprender a andar como um boneco de borracha indestrutível Eu estou só girando no chão, de cara no chão, alguém me ajuda? Eu quero aprender a ser um boneco de borracha Vamos levantar Pronto! Olha aí galera, olha como é que eu fico Parece que eu fico dançando, mas é porque os meus braços são de borracha Meu pescoço é de borracha, minha perna é de borracha Então eu ando meio assim E boneco de borracha indestrutível, porque a gente pode passar por vários desafios E nada acontece com a gente Olha, tem um bob esponjão de borracha ali, olha isso Ah legal aqui ó Essa bola aqui não acontece nada com a gente Porque é como se fosse de borracha, então não acontece nada Eu posso brincar como se fosse uma bola de vôlei Uhul, pode bater em mim que nada acontece, olha isso Eu sou indestrutível, lá 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 lá, nada acontece comigo Eu fiquei preso no chão, me ajuda, alguém me ajuda Eu sou indestrutível, mas por que eu fiquei preso? Espera, calma, voltei De novo eu fiquei preso? Voltei de novo Agora vai Uhul, bora O que tem mais pra fazer aqui no mundo dos bonecos de borracha indestrutíveis? Iá, eu vou chutar essa bola Vou chutar ela Você não é páreo para mim Apesar de você ser muito pesada, você não me machuca Não acontece nada porque eu sou indestrutível Ha 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 E eu sou indestrutível Vamos ver o que tem mais aqui Nossa, tem uma cabeça de boneco de borracha gigante O que será que acontece? Vamos explorar aqui Olha aqui, tem um X Vou apertar isso aqui, o que acontece? Vou ficar embaixo Mas não vai acontecer nada porque eu sou indestrutível Lá 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 Eita Olha isso Caiu em cima de mim, mas eu ainda estou aqui Porque eu sou indestrutível Lá lá lá, não acontece nada comigo Não acontece nada comigo Espera aí, deixa eu só aqui voltar Pronto, ufa Me empurrou lá para o lago Aquela cabeça de borracha pesada E olha galera Pouco sabe, mas os bonecos de borracha indestrutíveis Têm uma habilidade de voar Olha aí Vamos mostrar a habilidade de voar Voando Uhul Vamos voar de novo Vamos explorar esse local Ah, eu entendi galera Aquela Cabeça do boneco de borracha gigante Ela cai como se fosse uma armadilha, né Ela vai caindo ali de cima O que é aquilo ali? Tem um avião ali Um avião de borracha Eu vou chegar até ele Para ver o que temos ali O avião está girando Malucamente Um avião de borracha indestrutível também Eu vou tentar chegar lá onde ele Vamos voando A gente voa sem asa Porque a gente É de borracha É tão leve Que o vento leva a gente Então vou tentar aqui Me equilibrar Nesse avião Maluco Cheguei Ai, ai, ai Calma, calma Quero pegar essa carona Me ajuda Deixa eu entrar no avião aí Obrigado Cheguei Eu estou girando Uhul Olha isso galera Olha o que está acontecendo aqui O avião está ficando girando E eu estou aqui grudado Nesse avião maluco, né Olha isso Deixa eu tentar ir aqui para frente Quero ir para frente do avião Quero ficar na frente do avião Quero ficar na frente do avião Ai Caii Voltei Por que tem uma cama aqui Será que é para os bonecos De borracha dormirem Eita A cama explode É uma armadilha A cama explode Toda vez que a gente Pisa nela É isso Por que ela explodiu Eu não entendi Ah, ela explode Quando a gente pisa na cama Só que Essa armadilha Não dá muito certo Porque eu sou indestrutível Ha, ha, ha O que é isso aqui Raio-x Vou passar pelo raio-x Nossa, olha aí galera É raio-x Eu sobrevivo a raio-x Porque não acontece nada comigo Eu sou indestrutível Lá, 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 lá O que é isso aqui Ah, é o liquidificador O liquidificador gigante Quero ir lá O que faz para entrar aqui Aqui, ó Eu vou pular nele Ah, não acontece nada galera Eu estou apenas Como se eu estivesse sambando Sambando no liquidificador Pulando Pulando E eu estou dançando No meio do liquidificador Porque eu sou indestrutível Ha, ha, ha Olha que engraçado Ha, ha, ha Tô ficando maluco Aqui no meio Mexendo os braços As pernas O pescoço E tudo o que é aqui Mas pera Já deu Vamos ver o que tem mais aqui Nesse mundo O que é isso? Um canhão? Como que é lançado? Quero ser lançado pelo canhão Vai Me lança canhão Uou Uhul Vamos ver o que tem mais ali Ó, tem tipo uma tirolesa Que sobe lá no prédio Eu vou pra lá Quero ir pra tirolesa Será que eu consigo chegar lá? Vamos lá Vou tentar Vou chegar E vou pegar a tirolesa Pra subir até o prédio Vamos juntos comigo Uou Uhul Cheguei E agora isso aqui Vai pra onde? Ah, eu posso ir pra aquele lado Ou posso ir pra aquela floresta ali Ou pra floresta Vamos Vai Uou Andando de tirolesa Ah, tipo uma escada aqui Que a gente pode cair Não Eu não queria voltar não A tirolesa me trouxe de volta Não Eu quero ir pra lá Quero ver aquela escada ali Tipo um escorregador Sei lá O que que é? Vamos ver o que que é isso aqui Pronto Agora eu vou descendo aqui Que isso Isso é uma escada normal? Ah, poxa Pensei que a gente ia pular E caía aqui Ah Poxa Pensei que era uma É uma escada de pedra Vou voltar lá Por acima do prédio Vamos voltar Que vida de boneco De borracha indestrutível Não é nada fácil, galera Vamos ver o que temos Pro outro lado ali Uhul Oi, Bob Esponja De borracha Tchau, Bob Esponja De borracha Tá Pra onde que a gente vai aqui Tem uma praia O que que será que tem ali? Tem um vulcão ali Eu vou pro vulcão Eu não tenho medo de vulcão Porque eu sou indestrutível E nenhum vulcão Pode me deter Eu vou pular dentro do vulcão Cadê? Nossa Eu vou pular dentro do vulcão Uhul Yeah Nossa Eu fui lança Eita Olha o que aconteceu Eu fui lançado pro espaço Eu vou cair de novo Eu tô descendo Caindo, galera Olha isso Ixi, o que foi? Eu fiquei parado no ar Eu quero cair Como que faz? Eu quero descer O que que eu fiquei parado aqui? Nem eu sei Voltei Nossa, agora eu tô Olha onde eu tô Galera E agora? Não dá pra voltar Eu fiquei preso no espaço sideral Ok Acabei voltando aqui de novo Pro meu lugar Vamos ver o que que temos pra cá O que que é isso? Aqui eu vou apertar O que que acontece? Nossa Caiu um tijolo lá de cima Bem pesado Só que como eu sou indestrutível Não acontece nada comigo Olha isso Tijolo pesado Estou bem Estou bem O que que é isso aqui? Uma dinamite Como é que? Vou apertar nela Como que ela faz? O que que tem que fazer? Será que tem que pular aqui? Uou Vai dinamite Vai dinamite Dinamite não acontece nada Isso aqui Uou Galera Eu sou muito indestrutível Eu sou muito forte Mais resistente De todos os lugares É o boneco de borracha Indestrutível Velhote E o que que temos aqui? Vamos ver Deixa eu subir aqui Sobe Sobe Calma aí Que eu tô aqui de cara no chão Galera Eu não tô conseguindo me mexer agora Ah pronto Ó Voltei a ser normal Quero virar um Aqui O que que é isso? Quero entrar aqui O que que é isso aqui? Ah não acontece nada comigo E eu sou jogar de um lado pro outro E eu passo pelo laser Olha aí galera Como eu sou tão forte Que eu passo até pelos lasers Uhul Uou Eu quero saber o que que tem pra cá Vamos ver Vamos explorar mais Esse mundo dos bonecos de borracha É Super indestrutíveis O que que é isso? O que que é isso aqui? Nem sei o que que é Tá Eu vou subir essa escada aqui Aleatória Que tem no meio do Do lugar Ah é pra onde a gente veio Eu lembro que tinha uma praia ali Né era Vamos explorar essa praia A praia secreta Ali parece que tem um tesouro É um tesouro? Parece que sim Eu encontrei um tesouro de borracha Vamos lá Vamos buscar o tesouro do outro lado da praia Ali o que que é? Tem uma caverna Um buraco secreto também aqui Opa 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 Deixa eu pular aqui Olha Um tesouro Como que Nossa Encontrei uma passagem secreta Olha galera Onde eu tô? Ah Encontrei uma Exploração Fiz uma exploração E ganhei Uma nova Insígnia Ah Veio que eu achei muito estranho Pensei que era Aqui que vai ser minha casa A casa do boneco indestrutível Ninguém conhece Só agora pra eu sair Como que eu faço? Como é que eu saí daqui? Agora eu não sei Voltei Finalmente galera Voltei Pro meu lugar de origem E olha Tem um boneco de borracha aqui Oi seu boneco de borracha Você é o boneco de borracha falso? Eu sou o verdadeiro ok? Bem legal galera Virei um boneco indestrutível de borracha por um dia Muito legal Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tchau